Vamos ao texto Gênesis, capítulo 3. Versos 17 ao 19. O momento da palavra de Deus, o momento de total reverência, silêncio, temor. Então, conto com a colaboração de todos para que a ordem, a decência deste culto seja permanente, prevaleça. Então, conto com os pais, com essa ajuda, para que não distraia nenhum irmão, para que todos possam entender e compreender a palavra. Então, tudo aquilo que venha atrapalhar o culto, eu peço que você me ajude aí, aonde você esteja, para que consigamos aqui percorrer pela palavra de Deus. Versos 17 ao 19 diz o seguinte, amados. E a Adão, ele disse, Versos 18. Então, até aqui, vamos orar, que Deus nos ensine, nos guie através da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos, em nome de Cristo reunidos, em nome de Cristo e por Cristo, percorrendo e escutando a sua palavra. E queremos lhe pedir, queremos, Deus, esclarecimento, queremos, Deus, pedir a Ti, que o Teu Santo Espírito nos ensina e que haja clareza aqui na comunicação da Tua palavra e na boa ordem, Deus, daquilo que precisamos fazer. Que o Senhor nos dê o temor, que o Senhor nos dê a reverência e a capacidade, Deus, de poder entender e viver, principalmente viver, aquilo que nos informa a Tua palavra. Obrigado, Pai de amor, Pai de amor, pelas escrituras, que tanto nos preserva, que tanto nos santifica e que tanto tem salvado muitas almas. E eu quero pedir que isso ocorra novamente hoje, neste dia, neste culto, que a Sua palavra venha a santificar, que a Sua palavra venha a encontrar lugar em nossos corações na aplicação do Teu Santo Espírito. Pois precisamos, Pai, e que os impenitentes, aqueles que estão andando desgarrados do Senhor, as Tuas ovelhas, os Teus eleitos, que eles possam ser alcançados pela Tua palavra. Que o Senhor os resgate, como o bom pastor que Cristo é, que vá, Deus, até os confins da terra para apanhar aqueles que são Seus e trazê-los para o Seu aprisco. Obrigado, Pai. Eu te louvo, te agradeço pela Tua palavra e que o Senhor fale ao Seu povo, se comunique ao Seu povo e o Seu povo responda devidamente. Louvado seja o Senhor, pela Tua fidelidade e pelo Teu amor para conosco. Assim eu oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, estamos aqui na parte da sentença, sentenças que Deus, os julgamentos que Deus estabeleceu sobre os primeiros infratores, né, os nossos pais. E somado a isso, a serpente já condenada. Porém, nós vimos alguns detalhes que, chamados a justificar ou responder a Deus, foram apenas Adão e Eva, apenas os homens. Percebemos, então, que o juízo que é estabelecido sobre a serpente é um juízo diferenciado daqueles que são estabelecidos no homem e na mulher, tá? Por quê? Porque nós sabemos que a serpente, aqui representada por Satanás, o diabo, é uma figura já condenada, já é um anjo caído e já sentenciado por Deus. Diferentemente dos homens, a qual Deus fornece chances de arrependimento, através da comunicação e da sua palavra, tá? Então, já vimos o juízo da serpente, já foi pregado, exposto aqui. Vimos, semana passada, o juízo contra a mulher. As mulheres ficaram bravas comigo, né? Mas não fique bravo comigo, fique com o texto, porque é o texto quem diz. Vimos as consequências do pecado, as marcas e a maldição imposta sobre a mulher e hoje veremos contra o homem. O que tange ao homem nessa sentença? Mas não que eu não venha falar com as mulheres também, em algum ponto. Porque assim como eu falei da sentença, o juízo contra a mulher, envolveu o homem, assim também ocorrerá no contrário, tá? Sempre respinga em alguém, né? Porque o pecado é justamente dessa forma, amados. O pecado, ele não age isoladamente apenas na sua vida. Ele sempre também afetará as pessoas ao seu redor. Então, amados, os julgamentos. O julgamento da mulher envolveu o quê? Concepções múltiplas e dores. Deus, então, aumentou as dores, a labuta da mulher na gestação. Na concepção de filhos. E ela teve que se sujeitar a seu marido, pois a sua vontade agora seria contrária à do seu esposo. É justamente o que vimos nos versos anteriores. Vamos lembrar aqui? Olha o que diz lá no verso 16. A mulher disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com o sofrimento terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Esse será para, essa preposição para aqui no hebraico é contra. É oposta ao seu marido. Então, Deus colocou imposições sobre a mulher como consequências daquele pecado. Dores, multiplicação de dores na gestação e uma vontade contra o seu marido. Oposta. Só que, como eu disse aos irmãos, Deus, ele fornece graça aos homens. E, ao mesmo tempo, ele forneceu, no meio dessa sentença, ele forneceu graça à mulher. Dando a antitese para a sua vontade pecaminosa, sua vontade contrária ao homem. Ele deu o seu marido para governá-la. Para instruí-la, para amá-la, para cuidar dela. Claro que tudo isso que eu falo é através da dependência. É através de uma pessoa remida em Cristo. Porque amar a esposa como Cristo amou a igreja, somente é possível para aqueles que são salvos. Que fica muito bem claro isso. Aqueles que não são salvos, eles podem até, em algum aspecto, tratar bem a sua esposa. Mas eles não têm parâmetro ao de Cristo para amar as suas esposas. Então, digamos que esse amor será um amor egoísta. Será um amor autocêntrico. Ele terá algo em troca. Diferentemente de maridos crentes que olham para Cristo. E essa é a base para o tratamento com as suas esposas. O pecado, ele sempre vai conduzir para esse lado egoísta. Autocentrado em si mesmo. Tá bom? Aqui veremos o julgamento do homem agora. O que envolve trabalho. O que envolve labor. O que envolve a maldição no seu reino. E quando eu digo reino, é o meio ao qual ele se relaciona com Deus. O deserto substitui o paraíso. O suor e a exaustão do trabalho pesado no campo substituem a alegria no ministrar no jardim de Deus. Deus não puniu o trabalho. Pois o trabalho não é pecaminoso. Como nós podemos ver no capítulo 2, verso 15. Vamos lembrar? Capítulo 2, verso 15, olha o que diz. Olha como não é o trabalho aqui que é a imposição, a sentença de Deus. Não é o trabalho. Porque o trabalho já havia sido instituído. Assim como a gestação da mulher, né? Capítulo 2, verso 15, diz. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Então Adão, no seu estado reto, sem pecado, já trabalhava? Sim. Já cultivava e já guardava. Deus deu trabalho a Adão. Então não é o trabalho. Eu já vi muitos crentes falando que o trabalho é consequência do pecado. Que não era para estar em uma rede no Éden, né? Sem trabalho, na sombra, e alguém colocando uma água de coco com um canudinho para você tomar. Isso não existe. Isso é fábula da sua cabeça. Tá bom? Então, o pecado, ele trouxe imposições no que tange este trabalho que já existia. Então Deus não puniu o trabalho, pois o trabalho não é pecaminoso em si só, mas sim o suor, a exaustão, os obstáculos da natureza que nos lembram a queda do homem. O que eu quero conduzir o irmão, o pensamento do irmão, nesta introdução, é que Deus colocou para o nosso meio de vida, após a queda, lembretes. Ele colocou primeiro na mulher, toda vez que ela der a luz, e ela foi feita para isso, para ser realmente alguém que concebe, a mulher foi feita para cuidar dos filhos, para cuidar do lar, ser a auxiliadora do marido. Esse é o projeto de Deus para a mulher. Não queira distorcer isso. Mas dentro disso, após a queda, Deus não alterou. Ela continuou concebendo, ela continuou com as suas responsabilidades, porém Deus colocou lembretes. É o que eu costumo usar nos meus livros post-it, aqueles negocinhos amarelinhos. Lembretes. Por quê? Quais são os lembretes para a mulher? Dores. Labuta. A diferença com o seu marido. Toda vez que você se opor ao seu marido, é para você lembrar. Da onde que veio aquilo? Você, opa! Isso é pecado. Isso é devido à queda. E para o homem, agora veremos os lembretes do homem que é a exaustão, os obstáculos no seu trabalho. Então, amados, existe distinção até mesmo na sentença entre homem e mulher. Deus, ele trabalha na sua sentença dentro daquilo que é responsabilidade de cada um, de cada gênero, homem, macho e fêmea. A maldição, então, ela acaba sendo indireta ao homem. Por quê? Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou o meio a qual ele está. Sabemos que a retribuição de uma transgressão deveria ser qual? Qual seria a justa medida a essa transgressão de Deus? A Deus. Uma expulsão direta do jardim. Muito semelhante com a serpente. Se Deus agisse com os homens, como agiu com a serpente, ele deixaria de ser justo? Ele deixaria de ser bom? Não. Pois o homem transgrediu. Mas, vemos algo além disso. Nós vemos justamente a graça de Deus. É aqui que muitos não entendem. Acabam colocando Deus como injusto. Deus, ele não tem obrigação de salvar ninguém, amados. Deus, ele poderia facilmente mandar toda a raça humana para o inferno. Mas, graciosamente, ele ainda resgata alguns. Deus, mude o seu olho quanto a isso. Olhe para Gênesis e veja a tratativa de Deus em Gênesis. Que obrigação ele tinha de salvar Adão e Eva? De fornecer roupas? De fornecer chance para uma explicação? Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Então, não enxergue apenas a sentença, enxergue a graça. Não são propriamente punições, mas estados que correspondem a um estado de distanciamento de Deus. O que chama a atenção nesses versos é a forma linguística da maldição. Uma maldição atinge a serpente e a terra de cultivo, mas não seres humanos. Desse modo, o narrador indica que, na história, a maldição, ela precedeu a punição. Porque ele disse a serpente maldita é essa. Ele não amaldiçoou a mulher. Não tem essa palavra maldita para a mulher. Agora, para as relações do homem, existe a palavra maldita agora, como veremos a partir do verso 17 ao 19. Então, entrando no texto, vamos compreender o que a palavra nos comunica. E ao homem disse, aqui, utilizando a João Ferreira de Almeida, tá, irmãos? Por quanto deste ouvidos a voz de tua mulher, por quanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí entra a palavra maldição. maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então, aqui, amados, nós temos um... a sentença do homem, tá, inicialmente. Mas, percebam que Deus, ele relata ao homem, pontualmente, o que ele fez, como ele transgrediu, e vamos analisar isso com cuidado. Primeiramente, ele se dirige ao homem. É uma sentença muito bem direcionada aqui, tá? Depois de sentenciar a mulher, Deus volta a sua atenção para o homem. E como se dá com os outros, o castigo de Deus, ele se ajusta, isso que é interessante no texto, ele se ajusta ao delito. Você começa a perceber que a sentença de Deus vai se ajustar de acordo com o delito e tendo um reflexo naquilo para o qual o homem foi criado. O homem foi criado para cultivar e guardar o jardim, como vemos, e você vai perceber que o pecado, ele vai atingir justamente essa tarefa. Porque cultivar e guardar o jardim era o meio que Deus deu ao homem para se relacionar com ele. Então, amados, a mulher, ela foi feita dentro dessa responsabilidade de auxiliadora, ou seja, ser o socorro do homem e a partir da queda ela é contra o homem, dar à luz a filhos e a partir da queda com muitas dores. Então, eu quero que os irmãos percebam a relação entre o pecado e o que ele atingiu diretamente ao homem. Então, amados, em resposta ao pecado de Adão de comer, o discurso de Deus para Adão faz menção de comer não menos do que cinco vezes dos versos 17 e 19. Adão igualmente sofrerá dor e frustração nas suas relações naturais. Quando eu penso em glorificar a Deus, adoração, como estamos estudando na confissão de fé, o que envolve adoração? É culto todo momento? Não. Culto religioso é uma coisa. Culto solene é uma coisa. A adoração está dentro do culto? Sim. Mas você pode adorar a Deus no seu trabalho? Agora, você pode cultuar a Deus no seu trabalho? É diferente. Quando eu penso em adorar a Deus, eu penso nas relações naturais que eu tenho na Terra. Eu como esposo, eu como mulher, ou seja, como funcionário ou funcionária. Então, você tem esses meios naturais para se relacionar. E esse meio é o que está realmente a dificuldade. E somente remidos em Cristo é que conseguimos transformar esse meio em um meio de adoração. Então, amados, a maldição está nos meios relacionais. se o reino da mulher é o lar, família, esta é amaldiçoada no mundo. Onde está o mundo do homem, então? Se o mundo é o campo, o trabalho, o local de trabalho, ele é amaldiçoado no seu local de trabalho. Ela luta com a realidade do pecado em casa, a mulher, e ele luta com a realidade do pecado quando sai para arar a terra, arar o campo. todos os efeitos naturais da queda e do pecado estão lá. Mas estes são os efeitos especiais, não os efeitos naturais. Estes são os efeitos impostos após a queda, porque naturalmente éramos para trabalhar, sem pecado era para trabalharmos, sem essa exaustão, sem essa dificuldade, sem esses obstáculos. a mulher era para ser auxiliadora sem ter uma vontade contrária, era para dar à luz sem essa multiplicação de dores. Então, amados, no estado reto, no estado projetado por Deus, o homem era para ter pleno contentamento ao Senhor, no Senhor. O pecado vai trazer justamente essa dificuldade, o distanciamento de Deus, porque o pecado é justamente esse distanciamento e não totalmente a privação. O que nós sofremos, então, amados, como remidos em Cristo, é uma dificuldade em se relacionarmos com Deus. Por quê? Por causa do pecado. Agora, os ímpios, eles têm um impedimento. Os ímpios, sem o sangue de Cristo, eles não conseguem se relacionar com Deus. Deus não ouve suas orações, Deus não atende seus pedidos, Deus não enxerga neles nada a não ser delitos e pecados. Destituídos estão da glória de Deus. E o texto continua, dizendo ao homem, diz o seguinte, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher. Deus, mais uma vez, lembra ao homem a sua transgressão. Deus fala aqui com Adão e ele lhe diz, há uma razão para este efeito especial que é projetado para ser uma punição particular colocada sobre o homem, como um lembrete da gravidade do seu pecado. É como se Deus estivesse falando, você quis adquirir conhecimento, você quis ter um desejo de autossatisfação, ser como a Deus, igual a Deus, você atingiu isso, veremos mais para frente, que realmente eles atingiram o que eles queriam, porém com base na transgressão. Então, devido a isso, você lembrará da sua transgressão todos os dias da sua vida. essa é a parte amarga de Gênesis 3 para nós. Essa é a angústia do crente. Por que somente do crente? Porque é somente o crente que consegue analisar os dois lados. O lado de agradar a Deus e ter a capacidade de adorá-lo e o lado de desagradá-lo. O crente ele vive nesse misto. Os resquícios do pecado ainda habitam em nós e só seremos libertos no grande dia. Até lá teremos que lembrar da queda todos os dias de nossas vidas. Essa é a parte trágica da humanidade. Para um crente viver neste mundo é angustiante, porque quando ele é salvo por Cristo, os princípios do Éden são resgatados nele. Entendem o que estou falando? Ele começa a ter uma percepção de mundo diferente daquela que era destituída plenamente de Deus. Porém, lembrar de Deus com esses resquícios é muito difícil. O cristianismo, irmãos, à luz das escrituras, ele não é nada romântico na prática aqui neste mundo. Ele é belo em Cristo, aguardamos, ele é lindo, sim, mas viver o cristianismo nessa era má não tem nada de romântico. É labuta, é dificultoso, é arrependimento atrás de arrependimento, conversão atrás de conversão. Nós devemos orar, Deus, converta o meu coração todos os dias. Já orou assim? Porque todos os dias nós temos esse lembrete em nós. E em Deus fazendo isso, amados, Ele nos dá uma declaração muito simples, muito direta, muito completa da motivação de Adão. O que motivou Adão a comer o fruto? Está aqui. Deus fala, porque deste ouvidos a voz da tua mulher. Então Adão quis o fruto mais profundamente, mas ele quis também ouvir a tua mulher. A palavra deste ouvidos aqui no hebraico significa obedecer, dar ouvidos, como está traduzido na minha versão, ou ceder. Adão abriu espaço, Adão cedeu as palavras da mulher. E Deus, Ele grifa, Ele anuncia, Ele confronta o pecado de Adão. você, Adão, deu ao ouvido a sua mulher e este foi o seu primeiro erro. Adão, amados, como a luz de 1 Timóteo 2, vimos ontem, o texto aqui, no curso de gramática, ele não foi enganado. Adão não foi enganado. Ele simplesmente aderiu, ouviu, cedeu ao que a mulher disse. As Escrituras não revelam seus motivos completos, mas Deus aqui informa a base da sua transgressão, dar ouvidos à mulher. Muitos teólogos irão dizer que Adão não estava presente entre o diálogo entre a mulher e a serpente. Outros irão dizer que ele estava do lado, ouvindo tudo que a serpente estava dizendo e vendo a mulher e ele quietinho. Até o ponto que a mulher falou, Adão, como? assim seremos como Deus. E ele foi e comeu. E quando ele fala desses ouvidos, certamente Eva, porque quando vemos o relato da parte do homem caindo, vemos que simplesmente a mulher deu e ele comeu, correto? Não tem nenhum relato dela falando algo. Mas quando entramos nessa parte, podemos presumir que Eva falou algo, senão ele ouviu o que? Se ela ficou muda. Correto? Então ela teve uma conversa com Adão e Adão cedeu. Isso aqui, amados, esse verbo é um verbo cal, no hebraico, ou dar ouvidos e informa o quê? Que a ação aqui é propriamente dita do próprio Adão, então ele querendo verdadeiramente, deliberadamente, ouvir a mulher e ceder. Esse foi o primeiro ponto. Então, amados, estando ele perto do diálogo entre a serpente e a mulher ou não, essa foi a razão revelada, a base da transgressão de Adão. A razão pela qual ele fez isso foi porque ele ouviu a voz de sua esposa em vez de ouvir a voz de Deus. Ele decidiu fazer o que ela queria, que ele fizesse, em vez do que Deus o ordenou para fazer. Aqui já tem um ponto muito importante para nós homens, que vai refletir nas mulheres também. As mulheres sempre tiveram um grande poder sobre os homens. Historicamente falando, ao longo do tempo a mulher sempre teve, eu sempre digo isso, a mulher ela tem um poder, tanto que em provérbios diz, a mulher sabe, ela edifica, mas a tola destrói o seu lar. A mulher ela tem um poder de persuasão em cima do homem fora de sério. A mulher quando ela quer atingir um homem ela tem métodos pecaminosos muitas das vezes. Você já viram uma mulher interessada num homem? Tem vários sinais, mexe no cabelo, aí se aproxima, aí põe uma roupa, tudo isso são métodos pecaminosos de persuadir o homem. E o que dirá se pelos gestos ela já consegue atrair a atenção do homem? Imagina pelas palavras, chegar no cantinho do ouvido e falar algumas coisas para o homem. A mulher tem esse poder. Biblicamente eu lembro de Acabe e Jezabel. Quem governava? Quem era o rei? Acabe ou Jezabel? Certeza? Jezabel que controla o Anacabe. Jezabel controlava aquele homem do jeito que ela queria e ele como rei. Ela era a rainha. Ela governava. E isso aos olhos de Gênesis é o pecado de Adão. O que nos ensina? nós sabemos que é bom atender os pedidos de nossas esposas. Nós sabemos que devemos agradar as nossas esposas. Mas não não quando ela está pedindo para você desobedecer a Deus. Isso é claro. Ela sabia o que Deus tinha dito e principalmente ele o primeiro a ser criado o primeiro a ser ordenado para guardar para cultivar o jardim. O primeiro a receber a ordem de Deus foi o homem. Então qual que era a palavra que tinha que permear os ouvidos a mente de Adão? A palavra de Deus ou a palavra da mulher? A de Deus. Mas ela queria que ele comece. ela queria não come amor amor olha aqui amor come amor aí ele foi lá e comeu! Vocês maridos que estão com o cartão estourado aí sua esposa ai amor queria tanto você podia me agradar e vai lá o banana e se endivida ainda mais para atender o desejo pecaminoso da esposa e você é o responsável por esse pecado a mulher ela deve ser atendida sim desde que você não peque contra Deus esse é o limite assim como a submissão da mulher ao homem é no ou seja existe limite se é no senhor é dentro daquilo que ele prescreve e quer mulher quero que você faça isso comigo aí você tem que conhecer a palavra isso é bíblico e sagrado a Deus então eu não faço o homem por ser o sacerdote do lar a autoridade de Deus ele tem que ter uma percepção bíblica eu estou falando crentes tá crentes maior e mais aguçada muito mais muito mais do que a mulher porque a mulher é persuasiva como estamos vendo a mulher é persuasiva então o homem ele tem que estar atento os seus sentidos bíblicos não podem falhar sabe o sentido aranha que você viu lá na Marvel o homem tem que ter isso biblicamente falando opa isso aí não está cheirando bem não hein mulher o que você está querendo o que você está me pedindo fala de novo ah é isso mesmo que você está pedindo você não tem vergonha a sua cara não o que a bíblia diz sobre isso quantas vezes eu falei para minha esposa o que a bíblia diz sobre isso ah é isso mesmo não é jo eu falo para ela é isso mesmo o que a palavra fala ela não gosta que eu fale de exemplo né na minha casa ela fica brava comigo irmãos é justamente isso agora o homem não lê a bíblia não conhece nada casou com uma mulher que já tem um instinto mais feroz porque tem mulheres e mulheres também né tem mulheres ferozes tem mulheres que tem esse instinto de dominância que meu irmão então para casar com uma mulher você tem que conhecer bem ela seus instintos e a única coisa que vai refrear esses instintos é a palavra não é os seus presentinhos e seus mimos não é então o seu sentido aranha repito tem que estar muito aguçado e complementa e comeste da árvore de que te ordenei dizendo não comerás dela a chave é aqui abre aspas eu te ordenei dizendo você não deve comer dela dessa árvore mas você comeu então aqui está a causa da maldição o homem indiciado por Deus ele é indiciado por premeditado desrespeito intencional pela palavra clara de Deus o homem trocou a palavra de Deus pela palavra da mulher amados o homem essa igreja que tem um seminário todos os homens deveriam fazer o seminário o curso de teologia todos os homens por implicação bíblica todos os homens desta igreja deveriam não estou dizendo que vai fazer que vai ser uma imposição mas deveriam por bom senso pela qualidade da sua família fazer um bom curso de teologia conhecer verdadeiramente as escrituras porque foi justamente esse o pecado do homem descartar a palavra e ouvir a sua mulher amados não tem nada de místico aqui não tem nada de difícil entendimento isso é simples Deus disse isso e minha esposa disse aquilo e eu escolhi e desejei fazer o que a minha esposa queria que eu fizesse é o famoso né bananão é o famoso homem que não tem capacidade de colocar a palavra de Deus como primazia na sua casa eu não estou falando opinião própria do homem eu não estou falando vontade própria porque o que ele descartou aqui foi a vontade e a palavra de Deus as nossas casas homens deveriam ter nas paredes nas portas textos bíblicos gravados dez mandamentos deveria estar nas nossas casas responsabilidade dos homens das mulheres dos filhos para quem tem filho deveria estar por todo canto da casa para que para que você saiba que o que governa aquela casa é os princípios bíblicos e quando alguma vontade contrária chegar alguma conversa com satanás chegar na sua casa você o que está escrito ali é isso que o homem deve fazer governar a sua casa pelos princípios da palavra e não com intenções e desejos contrários a ela quando Deus diz te ordenei ele está dizendo chaval ou seja estou comandando o que eu comandei o que eu dei a ordem esse te ordenei aqui amados ele vem no verbo piel no hebraico o verbo piel ele é muito semelhante ao cal que é o sujeito executando a ação do verbo mas ele é acentuado é por exemplo como se fosse se eu te abençoo no cal no piel ficaria eu te abençoo muito ou seja essa ordem que Deus deu era uma ordem absoluta suprema daquela árvore olha com ênfase daquela árvore você não pode comer e o que que Adão fez? ouviu a mulher atendeu aos pedidos e comeu também eu não quero aqui amados endemonizar a mulher mas eu quero destacar o desejo pecaminoso que tem que morrer mediante ao que a palavra diz tá o que eu estou dizendo aqui dando ênfase é no instinto pecaminoso que habita na mulher e agora no homem também tá e uma coisa somada a outra é a fórmula do bolo para desgraça é isso que nós temos que entender então veja o contraste que Deus estabelece nas relações interpessoais como se ele dissesse porque você ouviu a voz de sua mulher em vez da voz de Deus porque ao invés de governá-la você deixou de governar ao pecado do homem em vez de mostrar para ela pelo exemplo que era certo ou seja a obediência a Deus você seguiu o seu exemplo de desobediência em vez de honrar a Deus você honrou sua esposa no pecado em vez amados da mulher honrar o seu esposo e honrar a Deus ela honrou a serpente não houve engano por parte de Adão entenda isso ele fez o que sua esposa lhe disse para ele fazer e o que ela queria em vez de fazer o que Deus pediu o problema do homem amados conforme o pecado é que ele deixa de governar o maior pecado do homem é deixar de ser sacerdote no seu lar o maior pecado do homem é deixar de liderar a sua família e a mulher tomar as redes dessa liderança isso é extremamente pecaminoso porque um homem que não exerce sua liderança ele é um homem controlado um homem que não é sacerdote no seu lar alguém vai tomar o lugar dele e geralmente é a mulher pelo seu próprio instinto contrário ao dele e você tem que olhar que isso é uma um pecado tremendo e então o homem é indiciado como culpado culpado aqui está homens e os homens sabem disso aonde reside a nossa dificuldade em fazer culto no lar aqui reside a nossa dificuldade nos nossos relacionamentos interpessoais com nossas esposas porque tendenciosamente pecaminosamente o homem tem um desejo de ceder e às vezes ceder é justamente não querer fazer porque por um outro lado nós temos uma vontade que é contrária a nossa pecaminosa que deve morrer como a do homem em querer negligenciar mas uma coisa somada a outra por um outro aí vira um lar que não representa Deus em nada é justamente aqui está a ilustração exata perfeita do que nós vivemos perfeita eu disse que falar de Gênesis e aplicar Gênesis nunca foi tão fácil por quê? porque o pecado é constante em nossas vidas constante todos os dias pecamos como diz João correto? todos os dias pecamos então amados obviamente o homem merecia morrer mas sabemos que isso não aconteceu mas as sementes da morte começaram a operar e a decadência começou a entrar na vida de Adão a morte viria inevitavelmente e eventualmente mas amados ele merecia morrer no local assim como Eva venhamos e convenhamos a transgressão contra Deus foi tamanha e não foi devida a falta de clareza e ignorância Deus foi muito bem claro o verbo te ordenei e repito está no piel eu ordenei muito foi com ênfase então o que eles mereciam não era nem essa tratativa nós não merecemos a tratativa que recebemos de Deus mas por que Deus não os matou? por que ele não fez isso? há uma razão e eu respondo aos irmãos ele é o Deus de graça e é o Deus de misericórdia se existe alguém que sobressai diante dessa desgraça que é o próprio Deus sendo um Deus de graça e um Deus de misericórdia que mesmo nós homens negligenciando muitas das vezes o sacerdócio do nosso lado e as mulheres não sendo submissas as mulheres agindo contrariamente ao homem Deus continua fornecendo graça e misericórdia mas que você lembre que todas as vezes que isso acontecer as mulheres dentro das suas características e os homens dentro das suas lembre que o pecado entrou no mundo lembre que isso é pecado e Deus diz a Adão continuando maldita é a terra por tua causa por tua causa por muito pouco a maldição então desvia-se do homem e atinge a terra e também amados o castigo direcionado ao homem contém ao mesmo tempo uma prova de misericórdia de Deus a relação natural do homem com o solo era qual antes da queda governo domine correto não foi isso que Deus falou pra ele agora é revertido em vez de submeter-se a ele ela o resistirá será maldita ele terá muito trabalho agora a ecologia da terra em parte ela depende da moralidade humana ela depende de um senso humano porque se você não cuidar do meio em que você vive o que ele se transforma eu luto lá na minha casa já desisti muito também já com as ervas daninhas lá no exército chamava tiririca aquelas tiririca que nascem no meio do chão aí você tira dá uma chuva passa uma semana tá lá a bendita de novo nasceu aí você vai lá e arranca você vai lá no fundo da minha casa já arrancamos tudo aquilo aí deu uma chuva passou duas três semanas tava lá tudo de novo aí você fala que trabalho ingrato que negócio de doido amados a ecologia então a terra maldita aqui é justamente e veremos com mais clareza no texto a dificuldade que o homem tem nessa administração nos seus meios relacionais mas graças à misericórdia de Deus a maldição não recai diretamente no homem olha a graça de Deus ele podia ter disse maldita é tu que trocou a minha palavra pela palavra da tua mulher maldita é tu e aí Deus falando todas as vezes que você viu Deus amaldiçoando alguém o que você vê na palavra Saúl você tá lendo Saúl lá Samuel quando Deus falou ele é meu inimigo Deus amaldiçoou é a pior coisa que se pode existir é ser amaldiçoado por Deus e só ele tem esse poder homem nenhum tem nem o maior macumbeiro da face da terra vou fazer uma mandinga aqui pra você pode fazer se Deus quiser que isso pegue em mim vai ser dele não de você somente Deus pode amaldiçoar alguém mas Deus não amaldiçoou o homem ele fala maldita é a terra olha a graça de Deus irmãos olha a misericórdia de Deus e é por isso que lemos Romanos 8 verso 19 a 22 não sei nem se vai conseguir enxergar aqui mas vamos tentar a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida quem submeteu ela a inutilidade não pela sua própria escolha mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus porque quando Cristo voltar novos céus e nova terra tudo se fará enquanto isso a terra permanece maldita em decadência então o que que você pensa aí de Greenpeace conhece o Greenpeace não conhece o Greenpeace que fica lá lutando lá contra a extinção das baleias o desmatamento da Amazônia Deus amaldiçoa a terra a terra por si só está definhando e vai definhar mais coitada minha esposa trabalha com o meio ambiente fica lutando lá lutando né mas continue fazendo seu trabalho sabendo que ela se encontra nesse estado justamente por uma imposição direta de Deus em consequência do pecado do homem a culpa é do homem então homem quando você vê lá a indústria lá jogando produto químico vê aqueles desastres ambientais desmatamento você deve pensar o que o que deve vir qual é o lembrete que deve vir na sua cabeça a terra é maldita porque eu troquei a palavra de Deus pela palavra da minha esposa é isso Deus deixou um lembrete e isso permanece o resto da vida permanece é exatamente isso e perceba que olha como é interessante a palavra solo aqui chão né terra no hebraico é adamá é a mesma raiz da palavra do nome adão por isso que ele veio do pó o chão isso que nós temos o mundo né o meio que nós temos de vivência ele está para o homem o homem o homem foi responsável de governar isso então amados o planeta está morrendo os corpos estelares estão morrendo os outros planetas o sistema solar está morrendo as estrelas por exemplo irmãos as estrelas se sabiam que elas consomem energia de si própria e chega um ponto que elas somem são extintas foi criado para ser assim não mas devido ao pecado tudo na criação foi colocado sobre maldição pelo pecado do homem é por isso que o mundo é assim porque o homem é um pecador morimundo ele é ele é distorcido é miserável ele é mal e é por isso que ele se comporta do jeito que ele se comporta e ele não pode remediar isso contra por conta própria pense irmão se na igreja outro dia a Ana veio com um chiclete duro na mão assim falou pastor sabe onde estava isso na cadeira da igreja as pessoas vêm na igreja e colocam a chiclete debaixo do banco da cadeira da igreja imagina o que elas fazem aí fora na própria casa imagina porque é do pecado está aqui a explicação e Deus diz ainda no verso 17 grande verso 17 em fadiga comerás dela todos os dias de tua vida o narrador amados usa o mesmo termo aqui de fadiga que vem da palavra e sabão o que significa essa palavra dor dificuldade tristeza labuta a mesma palavra empregada para as dores da mulher a labuta da mulher na concepção então o homem também vai sofrer irmão vai vai não é só mulher não tá porque você certamente que é mãe você sempre vai se lembrar da dor do parto só que é uma dor digamos assim eu não quero comparar e falar que uma é maior do que a outra cada um dentro das suas características mas o homem ele tem que labutar todos os dias o homem tem que sofrer todos os dias como? através do meio e da responsabilidade que ele tem amados a a maldição ela veio pela alienação da humanidade do solo que gera a vida e você já parou para perceber que a terra ela é o meio da onde tudo provém o alimento os animais do céu se alimentam do que sai da terra tudo amados provém do solo e Deus e Deus está dizendo que a labuta a exaustão a tristeza acompanhará o adquirir o obter desses alimentos o que ele está querendo dizer? que você acordar homem porque a responsabilidade de trabalhar é do homem é do homem perceba a ordem bíblica acordar cedo ir para o seu trabalho encarar aquelas dificuldades aquelas pessoas é imposição de Deus devido ao pecado antes da queda o jardim era perceba autossustentável vamos lembrar? capítulo 2 versos 5 e 9 e toda a planta do campo antes de estar na terra e toda a erva do campo antes de crescer pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar a terra quem cuidava daquilo? o próprio Deus isso no verso 5 aí vem o verso 9 que diz e da terra o Senhor fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para o alimento e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal o homem tinha tudo ali disponível para ele no jardim do Éden ah pastor mas ele tinha que cultivar mas não era com exaustão e tristeza era no contentamento do seu próprio Deus e Criador agora seria tudo diferente não estaria mais disponível para ele como estava no Éden se ele quisesse comer ele teria que trabalhar ralar labutar com tristeza com fadiga todo homem por certo deveria deitar na cama no fim do dia exausto vamos ver mais isso verso 18 olha lá da onde vem a fadiga ela te produzirá espinhos e abrolhos e comerás das ervas do campo ela produzirá espinhos e abrolhos o trabalho até então como eu disse aos irmãos era deleitoso agora seria penoso a natureza não seria mais favorável ao homem quando Deus deu a natureza para que o homem governasse ela era favorável ao homem tanto que Adão foi deu nome para todo mundo lá dos animais era tudo favorável agora não não tem mais nada favorável então amados florescia naturalmente não mais os frutos deliciosos mas agora o que está tomando conta da terra é os espinhos cardos e abrolhos as ervas daninhas a fadiga e o suor do rosto seriam companheiros de todas as horas na saga da sobrevivência Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão o trabalho diário do homem agora será marcado pela fadiga diariamente ele terá que lidar com cardos e abrolhos e a cada dia experimentará novas dificuldades e decepções sua rotina diária será determinada por insucessos e fracassos ele sofre com a inutilidade a inatividade a sobrecarga muitos aspectos imponderáveis imprevisíveis ameaçam o seu trabalho mas ele mantém a incumbência recebida no jardim pode cultivar pode continuar se alimentando Deus poderia muito bem falar você não vai comer mais nada mas ele pode continuar comendo mas com muito custo com muito trabalho eu trabalhei amados desde os meus 13 anos de idade eu trabalho entregando panfleto trabalhei em barraquinha de hot dog dando troco com 18 estava no exército sempre estudando sempre trabalhando mas em todo trabalho que eu fui sempre teve esses espinhos abrolhos e cardos seja as pessoas querendo competir querendo o seu lugar seja as dificuldades impostas pelo próprio trabalho mas eu sei que no dia 30 quando vinha aquele salário era através de muito suor nunca foi fácil pegava ônibus de Santos para Cubatão se você não sabe o que é isso nem queira saber estivadores dentro do ônibus estivadores aqueles que trabalham no cais ônibus lotados seis horas da manhã de jejum que não tinha dinheiro nem para tomar café e indo para lavar impressora e ganhar vinte reais por impressora para pagar minha faculdade ralei muito irmão ralei muito desde cedo e foi com muito suor por quê? por causa do pecado o trabalho amados por si só ele é algo benéfico ao homem mas não significa que ele é romântico é difícil é muito difícil tá ah você pode falar mas tem aqueles que recebem aí não faz nada e recebe dinheiro né eu estou falando de trabalho eu estou falando de qualquer coisa eu estou falando de trabalho tá amados olha o contraste nos meios antes no Éden havia uma vertente de quatro rios lembra os rios rio tigres um rio saindo do Éden se dividido em quatro partes as terras eram incrivelmente férteis era produtivo livre de ervas livre de espinhos e cardos livre da seca um chão amaldiçoado é o oposto falta de água problemas com o solo problemas com as ervas problemas com os elementos problemas com o clima problemas com os animais destrutivos aves destrutivas problemas com os organismos insetos olha a dificuldade que o homem tem o que melhor ilustra aqui é o trabalho na agricultura meu pai quando tinha um sítio e ele plantava alface agrião morango ele tinha que pôr tela no jardinzinho todo lá porque senão vinha bicho comia lá as galinhas invadia rebentava com com os alfaces tudo tinha que ter um cuidado tinha um trabalho tinha que arar tinha que cuidar da terra pôr fertilizante todo dia tinha que ir lá regar trabalho a erva daninha vinha no meio da alface tinha que tirar a erva daninha e assim ia mas ficava dois dias sem cuidar daquilo eu tenho um jardinzinho lá em casa minha mãe que cuida mais do que eu daquele jardim mas a última vez chegou lá um pé de bolo lá estava cheio de de uns bichinhos pulgão aí ela teve que passar fez uma fórmula secreta ela passou lá melhorou a planta mas cuida eu não cuidei e fico como lá o trabalho do homem é exaustivo e veja a graça de Deus e comerás das ervas do campo a terra vai render o suficiente vai render sua recompensa na verdade a terra vai produzir uma variedade rica e maravilhosa para o homem desfrutar mas para que isso aconteça será preciso um tremendo esforço para tirar a recompensa do chão Deus não tirou os alimentos Deus é tão bom amados preparando esse texto eu fiquei pensando Deus é tão bom tão generoso você podia falar o homem vai comer terra a partir de hoje você vai comer terra igual minhoca você vai comer a pior coisa que existe mas não ele amaldiçoa a terra livra o homem pode continuar comendo mas com muito trabalho agora cardos e abrulhos são eloquentes sinais da natureza não domada e invasora tem dois textos que ilustram muito bem essas palavras cardos e abrulhos provérbios 24 verso 30 e 31 fala sobre o campo do preguiçoso já ouviu falar olha só e quando eu penso em preguiça agora eu vou começar a introduzir porque vamos entrar no verso 39 eu vou introduzir agora se é para ser com muita labuta muito esforço para adquirir o alimento como é que fica a questão da preguiça vai entrar em cena agora porque a preguiça é o antônimo da labuta do esforço e tem o campo do preguiçoso olha como é que é o campo do preguiçoso provérbios 24 dois versos passei pelo campo do preguiçoso pela vinha do homem sem juízo olha o homem sem juízo quem é o homem que não gosta de trabalhar o homem que foge do esforço tá havia espinheiros por toda parte o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas preguiça a vida do preguiçoso é uma ruína a vida do preguiçoso é cheia de ervas daninhas a vida do preguiçoso é viver endividado a vida do preguiçoso é ter dificuldade na área administrativa por quê? porque não se esforça não labuta tá tem que ter esforço quantas vezes falei esposa a partir de hoje não tem mais internet tv a cabo quer mais? tira esse essa academia que não está usando por quê? para termos uma vida saudável e vamos trabalhar para atender esse mínimo que e isso aqui é o suficiente para nós agora o preguiçoso como é que é o preguiçoso? ele quer ter tudo todas as coisas e não quer fazer nada preguiça aí começam a vir as consequências Isaías falando sobre a situação em Israel olha os símbolos de ruína e derrota Isaías 34 13 espinhos tomarão de assalto as suas cidadelas urtigas e sarsas cobrirão as suas fortalezas será um antro de chacais e moradia de corujas aqui é a desolação né no caso de Jerusalém como ela ficaria arrasada e é certo quando você vai na casa de alguém você vê lá a calçada cheia de planta a parede toda mofada aí você olha e você fala qual é a sua concepção com o dono da casa o que você pensa? né relaxado e relaxado é preguiçoso é exatamente isso não estou falando de quem não tem condições porque tirar um mofo da parede dá Vitor para tirar com pano dá para ter meios trabalhar para você tirar essas coisas? dá dá nem que você passe todo dia limpando mas é o trabalho é o trabalho agora deixa se não fizer nada vai ficar na preguiça vai ficar como? vai destruir tudo verso 19 olha o que diz do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra porque dela fostes tomado por quanto és pó e ao pó tornarás aqui amados nós começamos como eu disse eu introduzi a questão da preguiça do homem preguiçoso e aqui ela fica mais forte ainda no verso 19 se a imposição de Deus é que o homem continue trabalhando e com muita labuta e suor ele consiga o alimento o pão para sua casa como é que fica aqueles que são ociosos? na verdade são pessoas que foram totalmente entregues ao pecado vocês vão ver isso do suor do teu rosto comerás o teu pão veja a preocupação e a possibilidade de cuidar e prevenir-se ela continua se no Éden o ser humano vivia dos frutos das árvores agora ele precisa empregar todas as suas forças para produzir o pão a partir das ervas do campo do cereal semear colher processar o grão produzir isso tudo a custa do suor seu rosto fica marcado a melhor tradução para a palavra rosto aqui seria aparência arquejante ofegante a preocupação ameaça consumir o ser humano aqui por exemplo irmãos vocês estão aí sentados tem um ar-condicionado tem um teto tem luz mas você sabe quantos dias eu gastei aqui suando o rosto para colocar isso aqui essa pequena sala aqui em funcionamento quanto tempo mais de um mês ficou aqui mais de um mês e suei saia daqui pingando pingando aí os outros vinha para instalar aqui e o pessoal tem que trabalhar para pôr essas placas aqui no nível tudo certinho o carpinteiro para colocar essas tábuas de madeira deu muito trabalho com suor nada vem assim fácil os jovens de hoje acho que é tudo videogame vai lá no minecraft lá constrói o castelo acho que é assim as coisas na vida vai fazer um castelo vai fazer uma casa Felipe entrou numa empreitada é fácil fazer uma casa dá muito dor de cabeça Felipe tem que suar muito deixa ele não trabalhar para ver se ele não vai acabar com a casa lá não trabalha para ver o reino da vida do homem é o lugar de labuta o lugar de tristeza o reino da vida do homem é o lugar de labuta é o lugar de tristeza não vai eu lá sentar e ficar oito horas na frente do computador por dia para preparar esses sermões vá não vai ler chega uma hora irmão com a cabeça já está tão estupefada cheia que você não aguenta mais é desgastante é labutante é um esforço tremendo mas existe esforço se você parar para pensar todo trabalho exige um esforço a não ser que você tenha pessoas trabalhando para você mas até para que você alguém vai ter que trabalhar o suor vai ter que sair do rosto de alguém é o que diziam no exército irmãos para alguém rir alguém tem que chorar o reino do homem é o lugar de labuta o lugar de tristeza só que o homem tenta fugir disso já percebeu? Salmo 127 2 diz ele come o pão da tristeza lá em Salmo ele come o pão da tristeza os homens comerão e ele sustentará sua família assim como filhos e maridos será uma bênção para suas esposas e suas mães mas não sem grande esforço e não sem grande labuta não sem grande dor a terra cede mas só se rende com imenso esforço então as mulheres que ainda não se casaram aqui as solteiras dessa igreja você tem que casar-se com um homem que não seja preguiçoso porque o homem foi feito para isso o apetite de um trabalhador o instiga trabalha para ele por causa da sua fome então veja por que o homem tem que trabalhar e labutar porque o estômago vai rugir a fome vai bater então não vai ter saída você vai ter que sair para trabalhar ou vive aí que nem esses mendigos aí na rua pedindo comida e vivendo de migalha porque querem viver no ócio aí o camarada dá a marmita para ele e está incentivando ele a o que? continuar no ócio na onde ele tinha que trabalhar trabalhar para comer esse é o mandamento bíblico esse é o mandamento bíblico por exemplo provérbios 27 verso 23 a 27 olha só e depois o texto é o licença no novo testamento esforce-se olha a palavra esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos olha só cuidadosa atenção aos seus rebanhos preste atenção no seu trabalho pois as riquezas não duram para sempre aí você está trabalhando lá e fazendo de qualquer jeito aí faz de qualquer jeito uma hora a fome vai bater na sua casa tá o lugar do homem é na labuta é no esforço é no suor se está trabalhando faça bem feito se enfadigue mesmo fique cansado mesmo porque lembre que isso é consequência do pecado e nada garante que a coroa passe de uma geração para a outra ou seja vou trabalhar muito aqui para aposentar as minhas outras gerações ninguém garante isso tá ninguém garante isso vocês conhecem o Itaipu ali material de construção muitos anos em Mãe das Cruzes passou para os filhos isso aconteceu valeu o império construído do anoite para o dia acabou-se é justamente o que a Bíblia está falando tá então continue qual que é a mensagem que continue trabalhando continue lá mutando tá continua pois essas quando o feno for retirado surgirem novos brotos e capim das polinas e for colhido os cordeiros fornecerão a você roupa e os bodes renderão a você o preço de um campo só que antes tem que fazer o que volta filho volta aí assim isso não filho lá na mais um mais um quando o feno for retirado tem que cortar o feno tem que levar para o velho tem que alimentar tá tem que trabalhar depois sim é que as pessoas só querem passa os cordeiros fornecerão aí sim fornecerão roupa e os bodes renderão você o preço do campo tá porque bode era moeda de troca também em terrenos naquela época e o principal né Paulo Paulo aí a opinião de Paulo aí a opinião né pra muitos segunda texta do licença capítulo 3 verso 10 a 12 olha só quando ainda estávamos com vocês nós ordenamos isso se alguém não quiser olha ordenamos hein quando estávamos com vocês ele escreve essa igreja tessalônica tá quando estávamos com vocês ordenamos ordenamos isso qualquer ordem se alguém não quiser trabalhar também não coma eu vou dizer algo pra igreja mesmo que você seja um membro na igreja se você for um ocioso um preguiçoso a igreja não tem obrigação nenhuma de te ajudar beleza estamos bem claros se alguém peraí deixa lá se alguém não quiser trabalhar também não coma tá agora sim pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos olha aí não trabalham na igreja mas andam se intrometendo na vida alheia claro tá ocioso né aí vem aquele famoso ditado mente vazia fiscina do diabo realmente aí ficam aí na rua fazendo um monte de coisa um monte de porcaria né e o povo alimentando esse vício pode passar as tais pessoas ordenamos exortamos no senhor jesus cristo que trabalhem tranquilamente comam o seu próprio pão comam seu próprio pão aí chegando na igreja a igreja com aquela visão social né coitadinho dele aí você vai pesquisar porque que tá passando necessidade a casa a família os filhos o cara não gosta de trabalhar porque o cara é ocioso aí a igreja vai e começa a colocar comida na casa dele começa ah mas aí ele vai se dar conta com Deus não está aqui a ordenança está aqui a clara a ordenança quem não trabalha que não coma e aqueles que trabalham comam do próprio pão estão entendendo porque que marcos granconato foi tão criticado ele usou esse texto aqui tá quando ele lidou com essa questão de ações para com mendigos aí os góspeos da época ficou tudo revoltadinho porque estão tudo envolvidos em ação social mas quantos desses faz um teste você que defende aí os ociosos pega 10 é facinho você ir na praça tem mais de 10 tem uns 20 30 vai aqui na passarela tem mais uns 50 pega 10 só 10 fala ó amanhã às 6 horas da manhã dá um banho nele dá comida dá tudo aquilo que você gosta de fazer amanhã às 6 horas da manhã começa a nova rotina você vai ter um chefe você vai ter regras você vai ter horário e você vai ter que trabalhar e suar dos 10 quantos você acha que permanece um talvez por quê? porque eles não querem não querem não vou generalizar mas a maioria não quer quer viver aí vivendo de 2 reais no semáforo mais 10 centavos do outro que já é a cachaçinha lá no no boteco e assim vai levando a vida amados trabalhar o trabalho em si é um presente de Deus precisamos manter as nossas mãos ocupadas ou eles vão entrar em elas vão entrar em coisas que não devem entrar você pode aprender a pegar seu cheque e se alegrar com o seu trabalho você pode começar a se alegrar com o suor do seu rosto este é o presente de Deus como se diz amados o ocioso ele vai passar necessidade então é melhor para as pessoas pecaminosas estarem trabalhando porque se não estão muito tempo o ocioso deixa muito tempo para a iniquidade aí entra a mente vazia a oficina do diabo e o Deus diz até que tornes a terra porque dela foste tomado o homem que foi feito do pó da terra e nós vimos no relato bíblico que Adão foi feito da onde? e Eva foi feito? da costela de Adão tá? então o homem veio do pó e ao pó voltará o pecado é a mãe da morte e o filho da cobiça o pecado gerado pela cobiça deu luz à morte e o homem que foi criado para viver deleitosamente na presença de Deus agora é sentenciado a morrer então aquela ordenança de Deus que o dia que comer dessa árvore certamente morrerás aqui está se cumprindo só que essa morte ela é tomada dia após dia cale-se após cale-se até que um dia você voltará para lá da onde você foi tirado então a maldição aqui outro ponto que destaca a graça de Deus a maldição possui um fim essa labuta que temos que comer e viver dela todos os dias de nossa vida nos leva também inclusive a desejar essa morte quantos que falam ah eu queria viver até uns 70 80 anos está bom por que as pessoas falam isso aí você fala não você deveria viver 120 anos o que essa pessoa vai falar para você não 120 anos é muito tempo por que é sofrido falar para um homem viver até 120 anos não e além disso eles falam quero aposentar com 30 quero morrer com 70 80 e me aposentar com 30 quantas pessoas falam isso para você pois é mas a maldição está aqui o que que fala aqui o texto bíblico do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra você sabe quantos anos morreu Adão vamos ler capítulo 5 verso 3 e 4 você que não sabe quero ver se é bom de matemática este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem a semelhança de Deus ele o fez macho e fêmea ele os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão no dia em que eles foram criados aí no verso 3 agora Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua própria semelhança segundo a sua imagem e chamou seu nome 7 e os dias de Adão depois de ter gerado 7 foram 800 anos e gerou filhos e filhas quantos anos viveu Adão? 930 tá e quantos dias ele trabalhou então? e você quer aposentar com 30? 930 aí tem a discussão ah mas o tempo né não era indiferente Adão permaneceu trabalhando e você na preguiça aí miserável ou eu tô ficando igual meu sogro né olha pro preguiço olha lá o preguiçoso né e é feio irmão é feio demais você já viu um preguiçoso? o Vitor lá no estacionamento outro dia eu tava lá com ele aí ele o camarada andava assim não levanta nem o pé a calça abaixada e arrastando o pé cabelo tudo desajeitado a preguiça em pessoa e disse que tava indo trabalhar né não sei como com aquela coragem meu irmão você é feio demais você é tão pecaminoso a imposição sobre o homem é trabalhar labutar mesmo que seja uma consequência do pecado mas a imposição é essa mas olha como Deus é bom um dia essa maldição acabará porque é somente até o fim ele poderia ter falado no novo por causa eles vão continuar trabalhando mas não vai ter um fim vai ter um fim a penalidade final cairá a pena final para o homem é a morte mas o homem não foi lançado imediatamente para a morte em vez disso foi dada a vida e nessa vida ele nunca seria capaz de esquecer o impacto do pecado Deus só colocou isso para que o homem lembre do seu criador irmãos Deus fez isso para nos lembrar olha não era assim não era assim e isso nos remete ao que quando olhamos para essa labuta para esse peso de que na eternidade de que o projeto original de Deus é totalmente sem sofrimento sem choro é puro é santo por quanto a esposa e ao pó tornará ironicamente transgredir as fronteiras divinamente ordenadas não traz ao homem ou à mulher a vida elevada que eles esperavam você percebeu isso? que ao comerem do fruto eles esperavam o que? nós agora somos como Deus olha a consequência a mulher lá gritando de dor na concepção as dores de todo o sistema da mulher de gerar alguns senhores vão falar que até mesmo esse sistema menstrual da mulher faz parte de toda a gestação não é? porque não é o que regula o ciclo mas dói menstruar aí vem a endometriose tudo isso é para lembrar você de que não era assim e o homem acordar cedo pegar a enxada a mão cheia de calo cultivar trazer o pão para casa labuta para você lembrar que não era assim então tudo isso deve nos remeter seja homem ou mulheres a uma eternidade com Deus lembrar-nos que temos um criador e um projeto original e Gênesis é justamente para isso nos informar as origens a vida do ser humano então é essa irmãos e devemos estar sempre em amadurecimento a vida carrega em si desde o dia em que fugiu da soberania de Deus essa questão fugiu o que eu digo aqui é essa questão do pecado Adão decaído vive em direção a sua morte e em vista disso cada dia de sua vida é um dia ganho e ainda assim sua morte é descrita simplesmente como falecer a morte física não é o maior mal não é simplesmente idêntica a morte eterna a outra morte ainda que ela seja um sinal também é um salário do pecado mas eu quero que você olhe para a graça em meio a tudo isso sabemos que isso que falamos sobre trabalho é uma maldição esse labor essa exaustão mas não chegamos ao ponto de chegarmos para a próxima semana e é isso que por causa de Jesus Cristo que o trabalho é transformado em uma forma de adoração quando você se sentir exausto pelo seu trabalho você deve pensar que aquele trabalho deve se tornar um meio de adoração para o seu Criador em Cristo Jesus primeiro se lembrando de que aquele desgaste que você está tendo é oriundo do pecado e ao mesmo tempo dizendo Cristo me dê forças e que eu glorifique ao Senhor por meio disto e que o Senhor perdoe os meus pecados ao invés de dar espaço a murmuração e a reclamação ore ao seu Salvador e faça bem feito o que você tem que fazer amados assim seremos literalmente transformados espiritualmente ele assume uma dimensão completamente diferente em Cristo e podemos trabalhar para a sua glória torna-se uma forma de adoração além de que essa maldição nos remete ao vazio das coisas isso é o mais importante por ser algo desgastante exigir muito suor labor você começa a perceber que nada nesse mundo vai te trazer contentamento as coisas criadas após a queda ela traz um vazio em si mesmo e é justamente esse o efeito que tem que ter como Salomão disse corri atrás disso fiz isso fiz aquilo outro fui famoso tive dinheiro mulheres harem mas no final de tudo ele chegou à conclusão de que é tudo vaidade tudo vento e o principal é temer a Deus temer a Deus mas enquanto isso faça o que você tem que fazer no temor ao Senhor então amados devemos desejar o fim devemos desejar a volta de Cristo mas que nosso fim seja a esperança em Cristo Jesus que o seu desejar a morte não seja a morte para se livrar dessa luta mas seja a morte para se encontrar com o seu Redentor e se ver livre sim em Cristo de todas as amarras do pecado de todos os resquícios do pecado porque é justamente esse que nos faz tão tristes tão angustiados a ponto de nos fazer clamar venha Jesus venha logo mas aqui está para os homens e um pouco para as mulheres também as consequências da queda em Gênesis 3 essa foi a última parte das sentenças e aqui encerramos e vamos continuar claro semana que vem mas já voltado para outros assuntos a sentença foi essas três isso nos faz entender muitas coisas Deus abençoe irmãos vamos orar agradecer a Deus e que a palavra de Deus permeie os nossos pensamentos e nossas vidas e que a tarde possamos estar novamente aqui reunidos para mais uma EBD e mais um culto amém vamos orar para mais para mais Obrigado.